DJ Talk, peraí, daquele jeito Daquele jeito, porra, olha, agora não vai como ele fica louco, porra Quando ajuda esses dois, é só música pornográfica O DJ Tango, o moleque é brabo, caralho O 27, o mangro é sacanagem Tá ligado, porra, daquele jeito, caralho Vou escapar pro reto, pras mercenárias da favela Oi, esse ano, eu vou bater minha meta Vou ficar rico, comer mais de sem xereca Vou ficar rico, comer mais de sem xereca Me liga de madrugada, louca pra dar pepeca Minha casada lotada, vou te levar pra viela Só sou cada um, no cozinho da Marcela Só sou cada um, no cozinho da Rebeca Só sou cada um, no cozinho da Marcela Toca do padrão, no cozinho da Rebeca Esse é o DJ Tango Tá comendo xereca pra caralho, moleque da foda, porra Moleque da foda, tá ligado? Oi, esse é o papo reto, pras mercenárias da favela Oi, esse ano, eu vou bater minha meta Vou ficar rico, comer mais de sem xereca Vou ficar rico, comer mais de sem xereca Me liga de madrugada, louca pra dar pepeca Minha casada lotada, vou te levar pra viela Só sou cada um, no cozinho da Marcela Só sou cada um, no cozinho da Rebeca Só sou cada um, no cozinho da Marcela Toca do padrão, no cozinho da Rebeca Esse é o DJ Tango Tá comendo xereca pra caralho, moleque da foda, porra Moleque da foda, tá ligado? Ó pra caralho, moleque da foda, tá ligado? Obrigado.